sexismo e misoginia então o pessoal aqui fala mas isso é coisa de feminazis não é gente, é a cultura e não é só aqui não é questão disso aí juntou as duas coisas e você dá dinheiro pra esse cara fama e dinheiro, tá feito o cara, olha que coisa triste isso esse caso do Robinho a menina, era conhecida deles não é assim que eles chegaram na boate e viram de repente vamos lá acontecer isso então eu não sei se eu sei todos os elementos essa moça já era conhecida dele e de outros rapazes ela era mais do Ricardo Fausto sim, amiga, se encontrava se encontrava, não é assim totalmente ela foi comemorar o aniversário e convidou, aí um convidou o outro ela convidou, falou vamos lá que eu vou comemorar meu aniversário uma casa de show era uma casa noturna era aniversário de uma amiga dela não era dela, não era dela e eles se encontram ali na boate não, é porque no aniversário do Robinho o ano antes o ano antes e ela vai no aniversário do Robinho e ele lambe a peito dela quer dizer, ele já pega e lambe ela, um negócio estranho porque daí ela comentou numa festa antes vai numa festa essa galera toda lá em Milão é, lá em Milão numa casa noturna tem uma boate brasileira que tá tendo show de pagode eles vão lá ela é eslovênia uma coisa assim ela é não é eslovênia? não, ela é não, não oh meu Deus esqueci agora ela não é italiana mas ela tava lá um tempo ela é meu Deus, como que é? bom enfim ela tá lá ela está achando que tá entre amigos de repente esses homens começam a cercar ela tá lá dançando bebeu e tem esse lance mesmo os caras ficam ah, toma mais esse aqui toma aquele lá e a menina tá lá alegre ela não tá nem pensando e aí oito homens pelo menos foram pra cima dela é, dela contanto que ela levaram ela pra algum lugar não, ali mesmo sim foram seis homens seis homens Robinho, Ricardo Fausto e mais quatro amigos do Robinho que foram do Brasil pra lá albanesa o pessoal albanesa é isso mesmo albanesa albanesa e ali rolou mesmo o sexo o sexo grupal só que ela só de mulher entendeu? entre seis caras oito sei lá quem tava mais lá saiu entrou ficou e ela não faz a denúncia na hora esse também é outro aspecto interessante do caso do Robinho porque ela fica ela sabe o que aconteceu ela estava com umas amigas as amigas falam assim ah, nós vamos em tal lugar e a gente volta pra te pegar porque ela tava bebendo mesmo elas falam vou embora vou embora mas elas falam uma tava grávida e a outra tinha que trabalhar e nenhuma das vezes bebeu mas a menina chegou e falou assim eu venho te buscar contanto que ela volta e encontra ela caída quem leva ela embora é o Ricardo Fausto o que é o mais amigo dela o que é amigo pra quem ela procura e ele fala não, não aconteceu nada e vai que depois tem o o sêmen dele no vestido dela tem, tem tudo lá e aí ela vai e ela fica assim ela percebe o que realmente aconteceu e aí fica naquela dúvida como é que eu vou falar isso ela demora um bom tempo é pelo que tem um podcast do All Sport absolutamente fantástico tem que ganhar como melhor podcast do ano incrível muito, muito bem feito uns áudios você ouviu? ouvi alguns os áudios é aterrorizador isso era um grupo? o que? não, esses áudios são o seguinte ela pega e ela fica um ano pra um ano quase um ano eles não fazem ideia é que quando chega neles faz um ano ela, eu acho que depois de seis meses uma coisa assim ela fica um período aí ela ela acha um advogado que acredita nela porque quando ela sai no dia seguinte ela não sabe o que aconteceu com ela ela, eles eles podem ter colocado droga na bebida dela ela pode ter bebido muito tem uma série de coisas que podem ter acontecido de fato ela não tinha consciência do que estava acontecendo então não é nem que ela assim ela estava alegrinha deixou e depois se arrependeu ela foi violentada porque ela não tinha consciência do que estava fazendo é o que nós chamamos aqui de estupro de vulnerável ela está totalmente vulnerável total é exatamente isso quando ela termina o estupro ela está chorando e o Ricardo Fausto chega ele tinha fido fumar um cigarro o Ricardo Fausto que é um amigo do Robinho que ele conheceu lá em Milão e tinham quatro amigos do Robinho os parça que vieram foram do Brasil para lá porque é aquela coisa eu fico milionário sou um jogador de futebol não conheço ninguém aqui eu vou trazer meus companheiros aí meus parcinhas que além de tudo eu pago tudo pra eles eles fazem o que eu quiser é uma compra de amizade de alguma maneira e aí eles vão para Milão chegam em Milão vão pra essa boate e acontece tudo só que ela não sabe o que aconteceu ela só entende ela se entende um pouco porque ela acordou e o Ricardo Fausto ainda dá carona pra ela porque um ano depois chega até eles que a polícia italiana está investigando eles só que eles não sabiam que a polícia italiana já estava grampeando eles esses áudios são das conversas pelo celular do Robinho do Ricardo Fausto e do dono do grupo de pagode que não tem nada a ver com o estupro mas ele é Ricardo Falco que é o outro mas não mas esse grupo o dono do grupo de pagode não é o Ricardo Falco o dono do grupo de pagode é um cara lá que mora na Itália e ele encobre o Robinho tanto que ele foi condenado a falso testemunho mas ele não participa do estupro ele tenta dar uma salvada quando passa um ano vai me cortando vai falando é que daí eu te dou tempo de você comer também precisar de ficar aqui tudo mastigando quando ele ele volta quando eles são avisados é nojento você ouvir os primeiros áudios porque daí o Robinho como que é a conversa o Robinho que tinha tido anos antes alguns anos antes quando ele vai para a Inglaterra jogar pelo Manchester tem uma menina que denuncia ele por estupro uma menina de 19 anos e ele sabe inclusive que ele não foi julgado que o caso foi encerrado porque não tinha provas e ele fica o tempo inteiro assim imagina ele começa a rir quando o Ricardo Falso liga para ele ele fala acho que é o dono do grupo de pagode liga para ele e fala escuta a polícia italiana me procurou porque naquela noite do ano passado que vocês foram lá teve a menina está dizendo que foi estupro coletivo ele começa a gargalhar imagina tem prova que prova que ela tem a menina está louca eu não lembro dela não sei o que ele está falando ele ri com um certo deboche é uma coisa assim você já pega bode daí já pega um negócio um ranço eles usam os termos assim os minos lá rangaram ela eu tenho culpa que eles rangaram ela estava porque queria ela estava eles falam assim ela estava tão doida que ela não lembra de nada ela estava completamente bêbada eles ficam falando e ele acha isso interessante porque ele fala ela estava completamente bêbada não vai lembrar de mim vai lembrar de mim como se aquilo que ele tivesse feito com uma pessoa que está completamente bêbada está ok e ele vai falando assim ah nojento não tem prova porque eles sabem que inclusive ele foi ele foi no assentado só que assim está tudo grampeado inclusive o carro dele só que eles não sabem então aí o Ricardo Fausto é chamado como testemunho não é nem chamado como investigado porque ela como conhecia o Ricardo Fausto ela era mais próxima dele ela não ela não tem certeza que ele também participou e ela vai atrás dele pelo Facebook e fala Ricardo me ajuda o que aconteceu aquele dia e ele fala não aconteceu nada você bebeu e ele fica para o para o Robinho não eu entrei na mente dela e falei para ela ele tipo manipulei ela para ela acreditar no que eu estou falando porque a mina a mina não sabe nem o que aconteceu ela estava completamente louca ela estava desacordada daí ela fala mas eu falei lá na polícia que ela fez porque ela quis ou seja entre eles ele fala eu sei que ela estava desacordada mas eu falei para a polícia que ela fez porque ela quis sendo gravado que foi consentido todo esse processo é feito com base nesses áudios porque prova material toda justiça teve uma só que é o vestido é o vestido eles precisam do que? de prova material então a mulher se ela percebe qualquer coisa assim ela não pode ir lá tomar banho ela não pode ir nada ela tem que ir imediatamente ir para a delegacia ela vai do jeito que ela estiver exatamente porque as vezes a mulher fica tão enojada que ela quer tomar banho ela quer jogar roupa fora não é isso porque você tem que ter prova material agora o interessante é essa polícia italiana porque eles podiam chegar e falar assim querida agora talvez o pessoal apareceu o vestido ah tá bom vamos fazer o exame mas vamos supor que não não tivesse isso eles poderiam falar para ela olha vai ser difícil tá nós vamos tentar fazer um exame psicológico para ver se consegue levantar alguma coisa agora os caras chegavam e ela deve o advogado deve chegar olha mas ela ela tem os caras o que fizeram tá bom vamos escutar começaram a escutar as conversas deles e eles se entregam maravilhosamente esse Ricardo Fausto ele faz uma coisa eu dava risada ouvindo porque ele fala assim não fui lá ele se vende muito para o Robinho fui lá e entrei na mente da policial ela foi lá no final o bicho já está falando vamos para o Brasil tem que visitar o Brasil entrei na mente dela ela me tratou super bem então tá na minha daí o Robinho responde então tá doce então tá doce então tá doce ele nunca ouviu falar de tirar bom e tirar mal né é ele acha mesmo que a mulher a policial ela ainda dá ele fala não foi muito legal porque teve uma hora que eu perguntei pra ela e aí você sai que horas parece que eu tava paquerando ela ah eu geralmente saio às 10 horas pô que pena muito tarde mas se todo mundo falasse a verdade como você eu sairia todo dia às 5 da tarde ela tirou o sarro ela tá tirando o sarro do cara e o cara tá achando que assim ganhei ela mas é claro mulher mulher é burra né já vai toda mulher é burra é manipulável imagina que idiota e esses 4 amigos são do Brasil caíram fora e vieram pro Brasil então você não consegue levantar eles não foram investigados acredito que até foram por conta dos áudios mas eles não foram nem julgados porque eles não conseguiram ser citados mas o Robinho que morava na Itália e o Ricardo Fausto que morava na Itália e esse dono desse grupo de pagode foram e foram julgados cada um no seu crime só que pra chegar ali que vai ficando muito interessante puta mulher do Robinho é arrolada nisso me dá uma pena daquela mulher me dá uma pena porque ela tinha participado da festa e ela vai embora pra casa e aí chamam ela e ela fala e aí ele vai buscar ela na polícia e ela entra no carro e o carro tá grampeado e ela fala olha Robinho vou te falar uma coisa cara sabe parece que a gente vive um casamento de fachada o que que aconteceu o que que você tá fazendo ela fica muito possessa só porque ela tá sendo enganada eu fiquei com dó daquela mulher porque eu falei porra que sacanagem e ele fica não aconteceu nada eu já te falei se tivesse acontecido eu te falava e ele vai negando até uma hora que ele fala não entre eles ela tipo o teu pau tipo o meu pau e tudo mais isso não é sexo sexo oral não é sexo falando pra mulher não falando já com os amigos já com os amigos então pra as mulheres ele nega pra a polícia ele nega ele é chamado pela polícia daí eles se conversam ele fala não eu falei daí eles começam um a entregar o outro o Robinho fala pra ele assim pro telefone quando ele tá com coisa não fui lá passei tá tudo bem eu falei que não aconteceu nada o Ricardo Falso chega pra ele dois, três dias depois e fala cara você falou que eu fiz alguma coisa porque eles começam a se entregar você falou lá na minha vida você vai só que nisso tudo ela chega com um vestido aí naquela hora ele fala porra aí o Robinho assume pra ele que ele comeu a menina e ele está sendo grampeado você tem um áudio dele falando que ele comeu então bicho tem tudo ali aí ela ainda chega com o vestido e o Ricardo Falso começa a ficar muito nervoso porque ele fala olha eu tenho 80% de garantia na minha cabeça que eu acho que vai dar alguma coisa porque ele sabe o que ele fez porque apesar de o vestido ter sido lavado a perícia conseguiu encontrar sêmen sêmen né gente DNA masculino são três DNAs no vestido um feminino que era o dela e dois de homem bateu com o Ricardo Falso ou esse segundo ninguém sabe quem é porque você não tem material genético desses quatro caras que vieram pro Brasil exatamente e você tem é centro de comparação né e aí eles ficam numas dinâmicas que é tipo assim não o Ricardo ele ele só ele só se masturbou ele fala que ele só se masturbou ele fala que ele não ele só se masturbou ou só se masturbou enquanto você comia ela então é uma suruba cada uma sua mas daí o que acontece vamos negando não o Robinho diz não depois ele assume ela 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 fez sexo oral comigo porque quis durou dez minutos aí o o falso não tem como negar tem um sêmen dele lá aí eu até perguntei depois pro advogado do Ricardo Falso mas esse cigarro foi antes ou depois da masturbação ele falou foi depois né porque quando ele termina de fumar ele encontra com ela chorando então você vê toda a a consciência dinâmica de tudo que aconteceu então ela tava chorando eles viram ele viu ele chorou e ele ainda fala eu não sou amigo dela eu não faria isso pela minha mãe vou fazer isso por ela e daí fala não eu era amigo dela não peraí você não é amigo dela você acabou de falar numa das gravações que você não é amigo dela não e que não faz isso nem pela mãe que bonito que bonito né como ele enxerga a mulher a misoginia é isso ele tem atração sexual pelo sexo oposto então é o cara que tem atração pela mulher pra sexo ele quer isso só o universo dele de relacionamento tá com os parça então o cara é eu gosto muito disso ele é heterossexual não desejo mas ele é homossexual na afetividade até um pouco não entende porque o cara tá se masturbando tá olhando olhando o amigo o pinto do amigo o pinto do amigo fica lá pô meu você tava meia bomba ah não ô meu aí eles falam ah não deu 12 não deu 12 12 não ficou de pau duro eles tem uns termos tão chulos é uma coisa assim ele gozou dentro ele gozou dentro vai dar carnê vai dar filho é filho vai dar filho entendeu então assim é um escárnio e um desprezo que você vê agora esse indivíduo ele não faz isso só com a menina lá que a menina acha até que é amiga do cara e ele não é ele fala não sou amigo dela ele não faz isso é a mesma visão que ele tem daquela mulher dele que tá dentro de casa da filha que tá lá que o cara não vai ah não é só pra vagabunda que eu faço isso pra outra não tem aí é tudo de Cristo Senhor é todo mundo da religião é todo mundo da família da família e agora tá parecido por isso que eu tô falando o Daniel Alves é outra história o Daniel Alves é fantástico que ele tá preso mas só do Robinho ele mas o Robinho não tá preso não ele tá no Brasil ele fugiu ele foi condenado na Itália se ele sair do Brasil se ele sair ele vai preso porque ele foi condenado nas três instâncias ele e o Ricardo Fausto claro que faz corre pro Brasil os dois vêm pro Brasil o moço lá o dono da banda ele cumpriu o que ele tinha que cumprir lá é mesmo eu acho que foi um ano de serviços comunitários porque ele não o crime dele é baixo o crime dele foi o Fausto Testemunho Fausto Testemunho e você até ouve pelas gravações que ele tava fazendo isso em função de uma de uma pessoa que ele considera um jogador de futebol que era amigo dele e nós tem uma conversa maravilhosa daí grampearam esse cara também enquanto ele falou com o Robinho não, tá tudo certo acredito em você daí grampeou ele tá conversando com uma outra mulher que conhece o Robinho e ele fala pô, filhos da puta ficaram lá transando com as meninas eu não vi mas na hora que eles fizeram com a menina aí ela fala filho da puta tem mais a que se ferrar é o jeito que eles vão falando é maravilhoso então enquanto ele tá com o Robinho falando não, tô com você ele tá com outra sequer mais é que ele se ferre esse cara tem mais é que ser preso é um absurdo o que ele fez se ele fez isso mesmo é um absurdo é um cafajeste eles são condenados o Robinho e o Ricardo Fausto há nove anos de cadeia vão embora da Itália e vêm pro Brasil hoje a Itália pede que o Robinho cumpra a pena no Brasil no Brasil exato mas eu tenho conversado muito com a Solange Beretta a autora Solange Beretta eu entrevistei o advogado do Ricardo Fausto pelo que eu entendi ele não vai cumprir pela lei pela legislação aqui é, tá na mão do Supremo que tá avaliando não sei se a pressão pública ou até mesmo a possibilidade do marketing pra mostrar talvez só a pressão pública mude pra fazer mas se não e eles tão vivendo a vida o Robinho olha todo mundo é o meu pastor nada me faltará minha filhinha o Robinho o Robinho mas tudo explodiu mas vai mas vai tem 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 que tem que explodir entendeu tem que falar essa posição o Robinho sim o Robinho já tinha um pouco já tinha o Robinho já tava ventilando isso há muitos anos e o Robinho tem um vídeo inclusive no UAU metendo pra UAU inclusive metendo pra UAU na Globo falando que a Globo é globalista porque ele está a Globo tinha feito inclusive já já tinha conseguido acesso a parte do processo e ele negando ele falou não foi nada disso eu sou um exemplo pras crianças tem um vídeo que ele fala eu sou um exemplo pras crianças isso é um absurdo não é uma imprensa irresponsável que está contando a inverdade isso é uma inverdade já vai pra fake news isso é uma inverdade e hoje com os áudios você não tem agora a coisa que mais me incomoda nesses crimes todos é aos se eles virassem e falassem cara eu não vi que foi um estupro para mim estava tudo com sentido eu peço perdão não existe nas pessoas o horror de se ver como estuprador o que existe ali o tempo inteiro é como a gente se livra disso porque eu não sei nem o que foi aquilo imagina que foi estupro ela estava doida ela estava caída como é que ela sabe do que aconteceu vai lembrar da minha cara como ela estava desacordada então é um nível de coisa que vão se colocando e ninguém vira porque eu acredito muito que a pessoa precisa do arrependimento até para eu poder acreditar que ela possa ter o passado dela apenas contado e não sempre colocado como uma possibilidade presente então eu desejo full meu coração que a Suzane não queira matar outra pessoa que a Elize não queira matar um outro marido que elas tenham se arrependido não só porque a cadeia não é gostosa mas também por isso mas porque não é bom humanamente fazer isso uma redenção exato humana pessoal e nesse caso eles ficam sempre destruindo a mulher destruindo a mulher tem uma hora você quer saber eu quero mais essa vagabunda vai tomar eles se referem a mulher que ninguém em momento nenhum da conversa vira e fala cara a gente fez eu não tenho essa noção se eu fiz isso pelo amor de Deus ela falou ela estava chamando eles fazem questão de falar não ela não está nem sabendo de nada como se isso validasse então pegar uma mulher você deixar uma mulher bêbada e depois estuprar ok porque ela não está sabendo mesmo ele acha ele comenta a justificativa que ela está bêbada que ela não sabe o que está acontecendo como se isso justificasse o fato de seis caras estuprarem uma mulher e que fosse um também então justifica olha a distorção disso porque isso é o pior é o fato de você ver uma pessoa que não pode chegar e falar assim cara não quero vai dar um chute no saco do cara e falar some daqui não quero você perto grita não não tinha essa força aí vem sempre com aqueles aqueles media trends no UOL inclusive no UOL tem uma entrevista que o Robinho dá para o UOL eu vou te falar é de uma vergonha as coisas que eu ouvi da equipe dele com relação ao jornalista que ele está fazendo as perguntas corretas que essas pessoas deveriam ter um pouco de consciência de quem elas estão como elas estão defendendo e por que para mim está defendendo é uma coisa assim ele daí usa aquela coisa não eu tenho mãe filha eu respeito muito as mulheres então quer dizer eu vou me colocar com a minha mãe minha filha com o meu exército aqui e minha esposa eu tenho três rainhas primeiro minha mãe depois a minha esposa e depois a minha filha são minhas rainhas são elas que me fazem viver nem duvido que sejam as rainhas da vida dele mas são aquelas três o resto das mulheres não são rainhas são plebeias então com plebeia eu faço o que eu quiser não existe esse arrependimento é isso que eu acho terrível nessa história ninguém vira e pede desculpa se eu fiz eu não fiz porque eu quis se eu fiz é porque eu não entendi o que era e se eu fiz e a outra pessoa viu assim eu tenho que pedir perdão para ela e vou eu te juro eu te juro eu não fiz o Rosário pode até fugir para não complicar a cadeia mas ele tem que virar e falar assim eu não fiz com consciência eu juro eu não sou um estuprador porque deve ser horrível você ter a chancela de estuprador eu não quero que digite Beto Ribeiro estuprador pelo amor de Deus eu tenho assim eu tenho eu tenho por mim primeiro e e ele pede o Robin Hood me esqueçam primeiro que não existe lei de esquecimento já foi julgado na STF segundo que não porque essa moça que foi estuprada por seis caras todo dia é inesquecível todo dia para ela é aquele dia porque uma vítima de um estupro não esquece jamais estou errado? não por mais terapia que faça por mais que ela faça a moça hoje se formou na Itália é uma humilhação é uma humilhação a pessoa se sente é usada abusada abusada é um nada é um pano é um trapo sujo e você larga lá entendeu? e ainda a vítima de risada risada e o pior é o que? quando a gente fala dessa cultura que é estrutural as pessoas brigam muito com isso isso é coisa de feminaze que fala isso que é mulher mal amada até o fato de você comentar que é uma mulher mal amada que fala isso quer dizer o que? que o que resolve o problema de uma mulher é um pinto desculpa a expressão é e mulher fala isso sabe o que está faltando para ela? ó é isso aqui como se um pinto resolvesse toda a vida todos os problemas de uma mulher entendeu? e um detalhe como você sempre lembra não é só homem e mulher é não é só homem e mulher não é só hétero não é só hétero acontece também nas relações das pessoas que são homossexuais tem cara que que você mesmo também já colocou que o cara está lá na balada ele vê um cara que fala pô esse cara é inacessível eu vou tacar a bebida nele vou botar porque senão não consigo pegar ele e faz isso com o homem eu chamo de mosca de boate é é que eu não vou a boate há 20 anos eu também não tenho mais idade para isso há muito tempo mas antes você ia você via a boate que é gente direto os gays sabem o que a gente está falando o cara lá está lá eu tenho os mosca de boate eles ficam rodando para ver até a hora que o cara está bem bêbado aí vai em cima exatamente com mulher é a mesma coisa as meninas também ficam lá pô aquela mulher nossa olha a gal a gal a gal relação só